Eu tenho um livro muito famoso, um pouco conhecido, mas é pra mim um dos melhores livros sobre casamento judaico. Se você quiser anotar, Ética do Casamento Judaico, do reverendo Davidson Bignum. Pastor, eu não tenho esse livro. Quem tá do seu lado vai te dar um. Você já sabe como é que funciona. Já aponta pra ele. Abre o Amazon aí e já compra lá. Tem lá no Amazon. Já manda ele abrir aí o aplicativo. Ética do Casamento Judaico. O reverendo Davidson Bignum vai explicar ali como funciona o casamento judaico. Como é que funciona? O casamento judaico é feito em cima do livro do Talmud Babilônico chamado Quiluxim. Como é que funcionava, Pastor Dino? Um noivo ia à casa dos pais, ia lá pra ver a respeito de quem ele casaria. Algumas tradições antigas diziam que mandava alguém em busca de uma noiva pro filho. Era o caso de Rebeca e Isaac. Você vai ver isso a respeito lá no período de Abraão.